Eu queria que você falasse dessa situação, por favor, com o Bruno Maziotti. O que você poderia passar para o torcedor, entre vocês dois, enfim, divergências ali no dia a dia. Explicasse essa situação, por favor. E também se o seu sentimento é mais de alívio pela classificação, ou um tanto quanto, por ser um treinador de futebol, ver seu time tomar mais de 30 chutes no gol, se é um sentimento um pouco de vergonha como treinador de futebol também. É, cara, às vezes se pergunta ácida e merece a resposta ácida, faz parte. Mas eu não vou me responder com acidez, não. Estou feliz para caramba e não vou te responder com acidez, que merece a pergunta. Vou te responder com a tranquilidade que tem que ter, fazendo parte. Primeira coisa é o seguinte, que eu não sou treinador do Vanderlei Luxemburgo, eu sou treinador do Corinthians. Então, vazou alguma notícia de uma discussão interna de trabalho. Ponto. Na sua empresa deve acontecer isso, em qualquer empresa deve acontecer. Ponto. Discutimos o que é melhor para o Corinthians. Não é para o Luxemburgo. Eu não sou treinador do Vanderlei Luxemburgo. Eu sou técnico contratado para fazer o melhor para o Corinthians. Todos nós estamos lá para isso. E as discussões, você cresce, as discussões tiveram discernimento de entender o que está acontecendo na discussão. Ponto. O que nós discutimos não interessa. Se vazou, não é problema. O problema é que nós conseguimos uma classificação difícil, aliviado. Trabalhar no Corinthians é a pressão. Desde que eu estou aqui, as suas perguntas são ácidas o tempo todinho. Eu estou aqui toda vez olhando para você, te respondendo com a educação, com a acidez que merece, às vezes não. Mas trabalhar no Corinthians é a cobrança o tempo todinho. E eu estou feliz porque eu consegui chegar em uma Copa do Brasil, consegui levar o time de novo a uma semifinal. Agora, tem muita gente que deve estar triste. Você talvez fique um pouco triste, mas faz parte também da tristeza tua. Ou, de repente, queria um outro resultado. Mas faz parte. Eu também entendo isso. As coisas são legais. Faz parte do futebol. Essas perguntas ácidas mostram o seguinte. que a liberdade de imprensa, de expressão, ela não só tem um lado, ela tem dois lados. Eu estou muito apancado porque às vezes a pergunta vem muito ácida, muito doída, muito sofrida, muita porrada. Eu tenho que responder tudo sem poder responder à altura da pergunta. Eu sou mal educado, eu sou grosso, eu sou isso e aquilo. Não. Liberdade de expressão é tanto para o lado de vocês como para o nosso lado. E eu queria que respeitasse. E você sempre respeitou, mesmo com as tuas perguntas, às vezes eu vou com um pouco mais também de acidez nas tuas perguntas, mas fica por aí, você me pergunta e o negócio fica para a próxima.